Há coisas engraçadas, essa pergunta vem muitas vezes de qual foi a tua primeira experiência em internet e eu tenho que dizer logo, não, eu sou tão velho que a minha primeira experiência foi pré-internet. Há uma altura, a meio dos anos 80, em que quem estava nesta onda tecnológica da malta nova éramos muito poucos. Éramos tão poucos que conseguíamos jantar no Saldanha, numa pisaria, todos juntos. E a informação, pela primeira vez, fluía livremente, porque era só dizer ao Manuela anda cá. E o meu primeiro interesse, não especificamente tecnológico, porque máquinas já nós mexíamos. Aliás, era a condição essencial que tivesse acesso a máquinas para poderes comunicar. é quando alguém me mostra, duas coisas em simultâneo, o aparecimento de um sistema, de um emulador de sistema Minitel. O Minitel era uma rede telemática francesa que teve grande sucesso em França durante alguns anos anos e que permitia que tu entrasse, a partir de Portugal, na rede francesa. Havia salas de chat, o famosíssimo QSD, que era um chatroom Minitel. Mas isto só era possível porque nós tínhamos acesso a uma coisa mágica que eram comunicações e o X25, ou seja, tu pegavas na linha telefónica, ligavas-te a um sistema e esse sistema permia-te saltar para vários pontos do mundo, entre os quais o Minitel. Este X25 tinha uma particularidade. Só andava aí na praça um login, username e password, era igual para toda a gente. Era roubado, era de uma empresa pública, durou à vontade três anos, em que essa empresa pública, a quem nunca foi feita a justiça, nunca foi feita a justiça, depois, mais à frente, conto-te alguns episódios. Essa password era de domínio público, login e password, domínio público, nós ligávamos cada um em sua casa, ou onde se pudesse, onde houvesse equipamento para o fazer e navegávamos nesse sistema pré-internet. Essa foi, efetivamente, a primeira experiência e a parte divertida disto é que eram tão poucos, não éramos mais que 25, 30, eram tão poucos que conseguíamos jantar todos juntos, ou na maioria das vezes, e quando alguém tinha acesso a uma tecnologia ou a uma nova tecnologia, rapidamente formava discípulos, rapidamente dizia a mais 10, é assim que se vai fazer. Nessa altura, isto é como fogo em gasolina, espalha-se muito rapidamente, há muita gente a entrar nisto e há alguns problemas legais com o uso de tal password. Ok? Que volta e meia caía, a password caía, ficava tudo, é uma espécie de Facebook down dos nossos tempos, confundávamos uns aos outros, a dizer, pá, não tenho acesso, pois eu também não tenho, porque era a mesma, até ao dia em que alguém conseguia uma password nova. Portanto, repara, estavas ali 3, 4 dias de carência de comunicação, até que começava a circular uma nova password e as coisas começavam. É nessa altura que aparece uma técnica de hacking informático chamada Blue Boxing. Blue Boxing é, para leigos, para quem não saiba o que é, uma forma de ter comunicações telefónicas de borla. Isto dura meses, mas longos meses, e há uma altura em que nós, que depois com as ligações para sistemas estrangeiros usávamos esse Blue Boxing, mas há uma altura em que as coisas se generalizaram de tal maneira que o manel do quarteirão do lado do teu escritório te ligava a dizer que ia jantar usando a técnica. E nós sabíamos que estava a usar a técnica porque aquilo tinha um som, a chamada tinha um som inicial que permitia identificar o uso. E há uma altura que os meus 19, 20 anos, eu disse, isto vai dar mau resultado, isto vai dar chatice, um dia destes, e afasto-me, afasto-me por razões que até tinham a ver com o facto de eu ter um escritório. Eu não trabalhava em casa, tinha já um escritório, e esse escritório era um ninho de piratas, entre piratas amadores e já algo profissionais, esse escritório era, de facto, um ninho, e eu disse, isto vai correr mal. E um dia destes vai-me entrar a polícia pela porta dentro, a fazer perguntas, portanto, vou pôr aqui um travão nisto, porque de facto estava a ser demasiado democrático, aquilo que nós hoje gostamos, na altura queríamos que a coisa fosse mais elitista e mais reservada. E nessa altura afasto-me e em boa hora isso aconteceu, porque passado de um ou dois meses, há uma operação policial em Lisboa que engaveta 90% destes artistas. Fiquei em alerta, não aconteceu nada, os sistemas foram evoluindo, portanto, esta é o ninho inicial, mas o primeiro banho tecnológico foi muito mais cedo. Eu tive a sorte de ir trabalhar para uma empresa de informática tão antiga que não se chamava informática ainda, se chamava-se eletrológica, por uma razão simples, os equipamentos eram, na sua essência, mecânicos, computação mecânica. Eu apanho os últimos anos da computação mecânica e digo-te, aquilo era uma chatice. Os princípios binários e digitais estavam lá, mas na forma de molas, arames e pecinhas que subiam e desciam e que precisavam de ser lubrificadas. Portanto, eu quando chego com 17 anos a este mundo, para mim os computadores eram máquinas que tinham uma manutenção mecânica tremenda, aquilo não havia dia nenhum que não precisasse de ser feita a manutenção e quando estamos a falar de manutenção, estamos a falar de gente com o fato de macaco e as mãos cheias de óleo. Portanto, a informática não foi um mundo maravilhoso, não foi um mundo muito atrativo no momento em que eu chego. Porque eu disse, pá, uma grada, calculadores mecânicos que levavam 40 segundos a fazer uma operação que os bancos, que só as grandes empresas tinham. E é no fim da primeira metade dos anos 80 que se dá o salto, começa a aparecer a eletrónica. Começa a aparecer a eletrónica e eu assisto a um espetáculo que não foi bonito de ver, que foi toda uma geração de mecânicos a ficarem completamente perdidos. Eu tive colegas que pegavam numa lupa, e a lupa era na computação mecânica algo que era muito usado como ferramenta de trabalho, e que pegavam numa resistência e que tentavam perceber se a resistência estava queimada ou não com uma lupa. Isto é o declínio de uma geração inteira dos excepcionais mecânicos. Eu trabalhei com pessoas, eu trabalhei com pessoas que do ponto de vista mecânico e de, até, os gênios da programação de hoje eram na altura tipos que sabiam usar um dinamómetro, que usavam um alicate como estria, que cortavam a uma mola de aço o comprimento necessário para ela ter uma determinada tensão a olho. Isto era, para mim, maravilhoso, era uma coisa que eu não entendia, não tive nenhuma formação do ponto de vista mecânico. Para todos os efeitos chamavam-se oficinas, não havia cá laboratório. Laboratório isto foi depois dos anos 90. Até aos anos 80 chamavam-se pura e dura oficinas, e havia muita massa consistente e muito óleo para limpar das mãos ao fim do dia. Nas BBS se rebentam, rebentam com duas ou três pessoas dessa primeira geração do tal ninho de piratas, que em ambiente de escritório, algumas empresas que ainda hoje existem, honra-lhes seja feita. Não vou mencionar nomes porque não pedi autorização, mas alguns desses jovens que estavam a começar, e muitos andam aí ainda, instalaram computadores e proporcionaram acessos através de software, que na altura era bastante revolucionário. E isso para o pirata vulgar tinha uma vantagem, era a chamada ser local. Em vez de teres que usar sistemas menos legais que te permitissem aceder a redes internacionais. Eu ainda hoje tenho amigos das redes internacionais, de gente com quem, de tipos, nós pegávamos numa lista de BBS e caímos a alguros no mundo. E quando alguém perguntava, mas estás a falar de Portugal? Ah, estás a brincar e tal. No meio dos Estados Unidos, numa cidade qualquer onde havia uma escola que dispunha de uma BBS, aparece lá um visitante. E aquilo era na altura como o Colombo a chegar ao mundo novo, percebes? Não, não trocávamos contas nem espalhos, mas fazia-se todo um ritual, que hoje é impossível de fazer, o ritual do postal, a prova de que tu, e este ritual do postal não nasce-se com a pré-internet, nasce-se muito antes, nasce-se com a rádio. Eu fui rádio amadora e miúdo, muita dessa experiência de contacto internacional nasce-se daquele lado. Foi exatamente isso. Em Lisboa há três ou quatro BBSs de arranque, duas, digamos, as principais que arrancam e depois foi tudo muito rápido. Até ao fim dos anos 90 já estava completamente democratizado. A internet começou por ser uma ferramenta excêntrica, para quem se recorda disto, havia uns pacotes de assinatura da Telepac, que alguém disse, pá, investe lá, em vez de andar sempre aí a roubar, a roubar passwords, investe aí sete contos e quinhentos, era obra, hã? Num pack de horas disto e rapidamente o meu escritório começou a usar e-mail, talvez tenha sido o primeiro objetivo. Antes do e-mail eu já tinha usado outras ferramentas, que não eram e-mail como nós o conhecemos, que eram ferramentas corporativas, ou seja, a Apple teve na sua estrutura inicial uma coisa chamada Apple Link, que era basicamente um sistema de e-mail interno entre os milhares de pessoas que trabalhavam na companhia e isso foi o primeiro momento em que disse esta ferramenta eu já não dispenso. Porque era tão mais simples, o imediatismo, eu tinha visto esse imediatismo, eu não tenho 100 anos, mas por vezes pode parecer. no dia, em 1979, ensinaram-me a operar um terminal de telex, disseram-me vais ter que fazer importações, os distribuidores no estrangeiro não vais escrever as cartas, vais trocar telexes e aquilo foi, foram três dias intensos de frustração para operar um telex e nessa altura, nessa altura, a diferença entre correio, entre o snail mail, o telefone ou o telex era brutal. Tu dizes, uau, eu vou pedir uma cotação de mil peças de qualquer coisa e posso fazê-lo aqui à noite, tipo amanhã respondo ou quantas vezes acabava de enviar o telex e passado uns segundos tinha uma resposta, aquilo já era. Portanto, não houve um momento em que disse assim, não, é aqui, eu vi a luz neste momento. Não, houve vários, indiscutivelmente houve vários. O e-mail e a possibilidade de comunicar-os com um grupo generalizado de pessoas foi para mim uma ferramenta natural desde muito cedo. No princípio dos anos 90 eu tive um posto profissional que me obrigava a dar formação à distância a distribuidores e a revendedores. E não havia outra forma. Ou tu pegavas no carro e dizia, amanhã, aviseu, das 11h ao meio-dia. E isso era um pincel para o país todo. E eu disse, não, vamos começar a fazer formação à distância por e-mail. Não havia, pensar em vídeo era brincar. O texto, em caso de necessidade, o texto é uma excelente ferramenta de aprendizagem. Maltec já se esqueceu disso, não é? Bons tempos em que escrevias grandes manuais e livros. E foi assim mesmo. E giri durante muitos anos milhares de pessoas, milhares de pessoas que recebiam informação a partir do próprio e-mail. Criando uma proximidade tal, que ainda hoje por vezes me acontece, na rua, alguém chegar ao pé de mim, dar-me uma palmada nas costas e dizer, eu sou o X1925 e eu faço um pequeno esforço de memória e tento arranjar uma conversão de nome. Porque era diário, era constante a possibilidade de trocares e-mails com alguém. Mas não estou a trocar apenas com A ou com B, estou a escrever para 5 mil. Quem quer ler, lê. Quem não quer ler, não lê. Portanto, o e-mail, foi no momento da adoção do e-mail, a primeira ferramenta que eu disse com esta, eu não vou deixar de viver. A verdade é que lentamente estamos a deixar de viver com o e-mail, porque fomos canibalizados por messaging. Mas quando tu queres falar para um grupo, quando tu queres falar para um grupo, uma comunicação que queiras que permaneça, é o e-mail. Não usas nada efêmero, não usas WhatsApp, não usas Messenger, não usas outra coisa qualquer. Quando tu queres que tenha forma de lei, é o e-mail. Depois, para os almoços e para os jantar e para outros tipos de combinações, já podes usar ferramentas de messaging. Mas eu não tenho dúvida que o messaging será algo que evoluirá para uma plataforma que vai matar o e-mail. Não tenho qualquer dúvida. Em 1975, eu era um miúdo, tinha 11 anos, e estava sentado em frente ao Telex do Diário Notícias, na sala do Telex do Diário Notícias, ali na Área da Liberdade, e estava lá sentado a fazer qualquer coisa, porque era o único sítio em que tinha uma cadeira, não estava preocupado com o Telex, e de repente apareceu um monte de gente com ar muito agitado, com ar tremendamente nervoso, a olhar para as fitas e a ver impressões da consola, e alguém diz, eu na altura não sabia quem era o senhor, diz, mataram o Aldo Moro. Mataram o Aldo Moro, que era um primeiro-ministro italiano. Eu fui ver, e há um tipo que me diz, um tipo que eu conhecia lá, disse, queres ver uma coisa que nunca viste, anda cá, e mostrou-me uma mesa, dois eixos verticais e um horizontal, onde corria uma cabeça de telephoto. Eu esperei mais de uma hora para ver surgir, eram linhas, ele traçava pontos, e eu esperei mais de uma hora para ver a fotografia do desgraçado do Aldo Moro na mala de um carro, que nunca mais esquecerei, nunca mais esquecerei essa imagem, e disse, epá, eu não tinha noção do que é que estava a fazer. Depois alguém me explicou que transmitir imagem a longa distância já era possível, portanto, quando alguém me diz, isto está lento, eu lembro-me do Aldo Moro e do Teleponto. Tudo está lento, tudo está lento em cada época, todos nós. Há um fenómeno, quem trabalhou com Ardo Erdo, sabes que as máquinas não ficam mais lentas, as máquinas não ganham folgas nos processadores, não deixam de ter compressão nos motores. Mas nós, a máquina que comprámos com a velocidade em 1990, em 2000, dizemos que a máquina está super lenta, quando na verdade somos nós que estamos mais rápido, somos nós que modificámos os carretos da nossa engrenagem de velocidade, e já não nos satisfaz a velocidade que tínhamos. Portanto, é sempre muito relativo dizer isto era muito lento em 1990 no site da NASA, porque entrava um bloco de blocos, vinha um bloco, depois vinha outro bloco, era verdadeiramente chato, mas a verdade é que a cada tempo que passa as coisas estão lenta. Isto era um pequeno preâmbulo para te dizer o seguinte, em 1998 eu recebi uma apresentação, eu era gestor de produto da Apple na altura em Portugal, recebi uma apresentação de produto, em que basicamente competia aos gestores de produto primeiro formarem-se, para depois poderem espalhar a palavra do Senhor, basicamente. e eu vi a apresentação e a apresentação vendia que o computador, o teu computador ia ser uma espécie de hub digital de todas as tuas operações. Em 1998, com máquinas a carvão ainda, eu olhei para o fim, no final daquela apresentação disse, epá, eu engulo muita coisa do que me querem vender, mas isto eu não engulo. Eu não consigo, tenho na cabeça um computador no centro, telefones, música, câmara de vídeo, à volta, tipo uma constelação à volta do computador. Eu disse, epá, eu acredito em tudo, mas isto, tenho alguma dificuldade em engulir. Eu sou famoso, no grupo dos meus amigos, pelo tipo que não vê o óbvio no dia em que aparece. Só há muito tempo depois, é que dá o abraço da terceira e diz, epá, afinal, não é razão. Em 82, em Vilar de Mouros, os U2 tocaram, vieram tocar a palavra. Eu já não estava em Vilar de Mouros porque o primeiro dia foi uma noite de vendaval e de lama e tempestade terrível, fiquei tão farto daquilo que fugi, não fugimos para muito longe, fugi para um parque campismo Monção e há um amigo que quis voltar a Vilar de Mouros especificamente por causa dos U2 e tentou convencer-me a ir com ele. E eu disse, é, uns gajos que eu não conheço de lado nenhum, eu queria, eram heróis do mar, Stranglers e coisas assim, e eu disse, pá, mas esta banda é muito importante, eles vão ser grandiosos. Eu disse, grandiosos do caralho, daqui a 15 dias, ninguém sabe, mostra lá o cartaz. E peguei no cartaz e disse, o 2, o 2 nunca, isso é, nunca, nunca será o conhecido. Até morrer, eu vou levar com os meus amigos a dizer, então já gostas do 2? Não sei, sou o tipo que pegou num rato a primeira vez, num sistema Xerox, que nem sequer era, nem sequer era ainda um Apple. E aquilo era tão mau, mas tão mau, tão mau, que ao fim de meia hora de utilização eu disse, isto é o futuro, é isto que me querem, é isto que querem. Portanto, repara como eu estou neste momento a enterrar o que resta da minha credibilidade de visionário. Quando eu olhei para cada apresentação, em 98, disse, não, não pensem nisto, eu não vou conseguir, eu já faço algumas coisas com o computador, mas fazer dele o centro da música, da imagem e do resto das comunicações, mas eu não quero, não compro, não compro isto. A verdade é que eu hoje não vivo com um hub, vivo com vários hubs. Se me roubarem o computador ali da mala do carro, que não está lá, é só uma metáfora, se me roubarem hoje o meu computador eu sobrevivo, perfeitamente, porque tenho no bolso um device que tem o mais ou o mesmo, ou mais poder computacional que tem o meu próprio computador. Eu costumo dizer à maior parte das pessoas que neste momento começam a lidar com hardware, que o computador é apenas um clichê físico, é só porque tens um teclado grande. Porque tudo o que tu fazes numa máquina, fazes num telefone ou num tablet. Profissionalmente, fui percebendo que quem entra hoje no mercado do hardware, sobretudo com mais de 50 ou 60 anos, o computador é persona non grata. Eu tive uma lição enorme uma vez de alguém que me disse eu amo o meu tablet, não sei viver sem ele, por uma razão, o meu tablet não me humilha. Eu sento-me em frente ao meu computador, onde quer que toque, tenho triângulos amarelos e apitos com erros. Isto não apita. Quando eu me engano eu sei onde é que tenho que carregar, porque só tenho um botão para carregar para desfazer. E mais, ponho isto do tamanho que eu quiser. Portanto, ninguém me goza por eu estar a tentar olhar para um texto num ecrã. A cada dez anos este paradigma muda. Aquilo que para ti hoje é cómodo, para um miúdo que comece uma carreira de comunicação, em termos de hardware, ele tem uma perspectiva completamente diferente de ti. Prefere usar, como disse, e é uma frase muito conhecida, o meu amigo homem Cardoso uma vez disse, a melhor máquina é aquela que tu usas, é aquela que tu tens, e não o XPTO. Eu tenho material magnífico, algum material magnífico, guardado há anos, que não lhe toco. Porque não sinto necessidade, não sinto necessidade de usar pela praticabilidade do hardware. Toda a tua, quando tu dizes, eu preciso de storage hoje, não estás a falar para guardar documentos Word, nem PowerPoint. Tu queres aguardar áudio, tu queres aguardar vídeo. Eu costumo brincar com os meus amigos e dizer, a música hoje em dia é o melhor protetor de discos que há. Porque naquele sítio onde ela está escrita lá no teu disco, o disco não volta a escrever lá. Portanto, a superfície está nova, desde o primeiro dia. E nós temos gigas, gigas e gigas de informação que apenas está estacionada nos nossos devices, em que raramente tocamos. Se eu te disser, admites deitar fora metade do teu storage, tu dizes-me que não. Mas se eu for lá fazer uma auditoria a última vez que tu mexeste, vais ficar surpreendido e ver que é como o sótão, não é? O nosso sótão, os nossos discos hoje, e as nossas flash memory são os nossos sótãos. Estão longe da vista, longe do coração, não conseguimos lá entrar, porque já não temos espaço para entrar. E outra vantagem, quanto mais temos, mais queremos. Como éramos felizes com discos de 10 megas, tu não, não apanhaste esse tempo de certeza. Eu já fui feliz com um disco de 10 megas, não é? Eu fiz contrabando de hardware com discos de 10 megas. Ia à Bélgica buscar hardcards para PCs, custava uma fortuna, sem contos na altura, para vender ao público a 100 cor, hardcards de 10 megabytes. Tu hoje ofereces ao meu neto, oferece-lhe um device com megas e ele diz, para que é que eu quero isto? Para que é que eu quero isto? Portanto, a cada 10 anos, é impensável que eu hoje possa dar palpites sobre os hábitos de hardware e de software, e os hábitos digitais de uma pessoa que tenha começado agora. Porque as minhas referências serão sempre diferentes das tuas, do Manel, do Francisco e do Joaquim. Eu não quero saber, há muito boa gente que diz, eu vi pessoas fazer plantas de arquitetura com Excel. Tu vais dizer assim, uou, como é que isso é possível? Há profissionais em Portugal a fazer plantas de arquitetura com Excel. E isto já está-me a gozar. Mas a verdade é que eu provo-te que há. Porque são pessoas que viram uma ferramenta, viram-lhe um objetivo. Nada te impede na vida de pregares pregos com uma chave vendas. Se tu fores feliz e os pregos entrarem, quem é? Haverá sempre um amigo teu que chega ao pé e diz, tu és é parvo, tu és estúpido, larga já isso, não se prega. Se a pessoa é feliz e depois temos sempre umas gavetinhas para os enfiados, dizer, não, isso não se faz assim. Isso é a pior coisa que pode dizer a alguém. Eu não quero saber. Podes mostrar-lhe como é que tu fazes. Agora, como é que ele vai fazer, seja na organização. Ficaria surpreendido se eu te disser que há fotógrafos profissionais que passam, se calhar, metade da sua vida a tentar organizar o seu acervo fotográfico sem nunca conseguir. Porque isto é a história do agodeiro, não é? Tu vais à fonte pescar baldes, mas depois não tens tempo para encher as garrafas porque estás constantemente a encher a fonte. Portanto, não vale a pena darmos uma de ditadores, de hábitos de utilização, porque cada um será feliz como a entender. A tua pergunta inicial era como é que tu vês, pá, é o paraíso, o paraíso de eu poder movimentar a informação, o paraíso de eu poder editar a informação, de alguém me profanar a dizer, tens o documento contigo, XPTO, tenho, podes assiná-lo e devolver-me. É maravilhoso, pá, antes disso era o selo branco. Tens que vir aqui ao escritório e o certificar, certo? Somos desse tempo. Somos de um tempo analógico maravilhoso. Explica lá a um tipo que faz PDFs assinados digitalmente o que era uma folha de papel de 25 linhas e um selo branco num binário. Primeiro vais levar uma hora para explicar o conceito todo, mas era o mesmo processo, mas de uma forma completamente centralizada. não é? Tu certificavas um documento, afixando-lhe, escrevendo num determinado papel e afixando-lhe um selo que dava dinheiro ao Estado. Um dia ao Estado vai-se lembrar da certificação. Não tenho qualquer dúvida que isso vai acontecer. Passaram mil anos? Não. Passaram cinquenta. E é isto que eu, um dia, não vou ser um daqueles avós que vai dizer aos netos, no meu tempo. Vou-me rir, vou-me rir, porque assisti a uma geração analógica que já olhava para as coisas modernas, para a automatização, de alguma maneira espantado. Há coisas que eu nunca esquecerei. pedir uma chamada, pedir uma chamada a uma telefonista. Eu próprio ainda cavilhei uma central, ainda brinquei, quis aprender porque aquilo era tão fascinante, que era, que era, coisa que se aprendia. E sou de um tempo em que pessoas iam a feiras ver plotters imprimidos. Onde é que está esta gente? Adaptou-se? Morreu? Está a chorar num canto e a dizer, não percebo nada disto? Eu tenho entre os meus clientes mais antigos, pessoas a quem faço algum apoio técnico, pessoas que não desistiram e que aos noventa anos me dizem, eu quero aprender autocarro, porque eu toda a vida desenhei com tinta da China, em estirador, quero aprender autocarro. E se o homem um dia conseguir fazer uma chave de fendas e que leva seis meses para conseguir desenhar uma chave de fendas, fico contente na mesma. Já tive pessoas a chorar, a voz, a dizer, eu gravei um CD com histórias para os meus netos. Se eu alguma vez pensava, com a quarta classe, conseguir ter paciência e conhecimento para pegar no microfone e contar a história, e pegar num computador e juntar aquilo tudo e deixar um CD para os netos. Isto é lindíssimo. É tão lindo como nós temos um antigo deputado que esteve na Europa, não te direi o nome mais uma vez por uma questão de privacidade, que jantava com a mãe todos os dias apesar de estar em Bruxelas. Tinha um iPad na ponta da mesa, a senhora tinha uma idade muito respeitável. Ela tudo o que queria saber era carrega aqui, carrega aqui, quando isto a pitar, não é? E é tudo. Quando das poucas vezes em que não conseguia por qualquer razão, resolveu-se. Mas houve uma vez que eu saí da sala, ela já estava sentada na mesa, saí da sala de jantar, de lágrimas nos olhos, porque aquilo era cumprir de um sonho de alguém que, não estando fisicamente presente, consegue acompanhar a mãe e a mãe consegue acompanhar, e falarem como se ele tivesse acabado de chegar a casa e ela estivesse a perguntar como é que correu o teu dia, é perfeitamente emocionante. Houve poucas vezes em que a tecnologia me tivesse feito chorar, esta foi uma. A segunda foi ter ajudado um doente de esclerose lateral aniotrófica, que é uma doença perversa e terrível, em que o teu cérebro fica lúcido e o teu corpo está degradado. E no momento em que ele perdeu as suas faculdades mecânicas de coordenação motora, alguém me disse que o sonho dele era voltar a ler o jornal. E eu disse que isso é fácil de resolver. Dos poucos movimentos que ele ainda consegue fazer, eu consigo. Fiz inclusive uma experiência com o Jornal Digital, com o público, que a honra lhe seja feita, que me proporcionaram a possibilidade de o fazer. E eu não me aguentei, fui-me abaixo quando vi as lágrimas a correrem pela cara abaixo, de alguém a ler o jornal. Percebemos, isto é, não sou a Madre Teresa, a tecnologia existe para resolver problemas, sejam simples ou complexos. E se pudermos ajudar, muitas vezes é só ligar os pontos, não é? É só dizer, não façam assim, façam assado, experimentem assim e vamos ver como é que se resolve. Proporcionar-nos a satisfação da resolução de um problema a alguém através do uso de uma máquina. Às vezes não é só do uso de uma máquina, pode ser de um acessório qualquer, simples. É das coisas mais satisfatórias que pode haver na vida de um informático. O fosso sempre existiu, sempre existirá, mas graças a uma classe profissional chamada professores, e isso tem que ser dito, é de inteira justiça, esse fosso está-se a atenuar. Vou-te dar um cenário, um campeonato nacional de robótica. Quem são os craques? Duas ou três estabelecimentos de ensino dos grandes centros metropolitanos, mas os bons craques, aqueles que vêm mostrar outras soluções, são do interior. São de Moimenta, são de Miranda, são de Moncorvo, são de Serpa, e isso deve-se à dinamização local. A robótica te fez mais pela informática no interior do que anos do Ministério da Educação. Eu estou à vontade para falar, fiz formação durante muitos anos, e quando se fazia o nivelamento da sala na entrada, que tu ias com um programa detalhado na tua cabeça e no papel para começar a fazer, e começavas a aferir as capacidades de quem tinhas à frente, e dizes, se eu começo com o programa que trago, ao fim de uma hora, tu vai poder dormir, porque ninguém me vai entender. Essa é a questão do fosso, está-se a esbater o miúdo que joga Fortnite ou Call of Duty aqui em Alcântara, ou seja, tu não sabes quem é o teu oponente, podes estar em Torre de Moncorvo, em Mirandela, em Chaves. Nos últimos 40 anos, a tecnologia alastrou transversalmente as camadas da sociedade. Deste a seguir o exemplo do tipo que é todo modernado, chega à empresa e que tem que optar por uma uniformização. Foram muito poucos os gestores, muito poucos os decisores que eu conheci, que chegaram à empresa e disseram, aqui há a carta branca para escolher plataforma tecnológica, desde que ela cumpra estes requisitos de acesso. Não pode ficar ninguém de fora. Assisti uma vez numa empresa pública, um gestor que chegou ao seu gabinete, acabadinho de ser empossado, e disse que queria uma plataforma diferente daquela que o IT da empresa estava habituado. E o tipo à minha frente disse, pois, mas isso não sei, eu não sei se vai conseguir ser compatível. Ser compatível era um problema seu, não é um problema meu. São muito raros os exemplos de gente que diz, ok, desde que o trabalho seja feito, não quer saber se produzem com a chave de vendas, se produzem com o mertel. Quer aos pregos, ao fim do dia, quer aos pregos enterrados na madeira. E isso também já terminou, terminou, é demasiado redutor, mas está quase na curva descendente. Ou seja, hoje o facto de algumas plataformas se terem aproximado em termos de tecnologia, tu não discutes hoje, YouTube, ah, mas puxe-te no YouTube, mas tu és Linux, vou-te pôr no outro lado. Não, isso já não acontece. Há 10 anos, eu tinha que perguntar a alguém qual era a versão do Excel para saber se ele ia ler o meu documento ou não, ou se ia abri-lo, não é? Pois é, coisa que acontecia que dizia, não, não, vivi, claro que não viu nada, não é, mas não queria ficar, não queria ver. Isso hoje está, falta convergir muita coisa. Ainda falta muita, há muita convergência, mas é convergência que é política, que não é feita por questões políticas. Por exemplo, uma coisa que é praticamente desconhecida do grande público, até há bem pouco tempo os calendários Google, os calendários Android, não eram compatíveis com os calendários iOS ou MacOS. Pá, havia duas agendas, havia uma agenda para Max e uma agenda para o resto do mundo. Hoje deu-se um passo, ou seja, o mesmo link que já serve para toda a gente, mas ainda falta um bocadinho, ainda não está, ainda não está perfeito do ponto de vista de convergência, mas estou convencido que, porque tu ou converges ou morres. Os fabricantes perceberam isso muito rapidamente, a Apple percebeu isso em termos de processadores e de engenharia de sistema, percebeu isso à bruta, porque ou se juntava, a velha frase do, ou se junta aos piratas, ou porque não quer fazer parte da marinha. Portanto, hoje as coisas estão um pedacinho mais convergentes, e estão convergentes no nosso uso. Tu hoje, telefones, podes ter alguma dúvida, que é, quer falar com o Manel, messaging, por exemplo. O que é que ele usa? Ou o que é que ele usa preferencialmente? Porque as pessoas estão habituadas a usar uma ferramenta. Hoje tu tens nos teus devices várias coisas instaladas, não vá alguém lembrar-se de usar. Ou seja, tu também cedeste. Antigamente nós tínhamos uma caixa postal com a morada, o número da porta e o andar. E era aquela ferramenta que usavas. Se alguém te quisesse escrever, era para ali. Hoje tu tens várias moradas. Tu hoje tens várias caixas de correio. Tu hoje tens vários sítios onde alguém pode deixar uma filhinha a qualquer instante. E és tu que abriste o leque. Não foi o tipo que... Porque dás a prerrogativa da escolha ao emissor. Porque se não tiveres essa prerrogativa de escolha, és tu que ficas sem informação. Porque ele não te manda. Tenho alguns exemplos em pequenos grupos de interesses da vida. Pessoas que não têm e-mail. Ainda tenho. Já converti alguns. Disse, pá, nem que seja só para isto. Porque eu não consigo. Aquilo é de tal maneira disruptivo que tu queres fazer uma comunicação. Mandar um e-mail a uns. Manda SMS a outros. E depois aqui ao Manel tenho que lhe escrever. Adoro escrever, não é? Acho que ainda hoje é uma experiência que nos dá a escala das coisas. José Balcoutinho, do Público, fez há uns anos um exercício lindíssimo. Que foi uma semana sem tecnologia. E andei à procura de papel de carta em Lisboa. Para não ser uma simples bonha de negócio. E já não havia quem tivesse um bloco, o famoso bloco de carta. Não havia, no dia em que consegui encontrar uma papelaria, a senhora disse. Eu vou lhe oferecer isto porque eu... Vou lhe oferecer porque eu tinha isto ali há tantos anos guardado num sótão. Mas é lindíssimo. É por vezes precisamos, e às vezes faz-nos falta, mergulhar um bocadinho numa realidade alternativa. Há quantos anos não vais para um sítio em que tenhas que procurar internet? Fiz férias em Portugal, com deslocações diárias a um posto de Correios, onde desmontava criteriosamente a tomada da cabine para ligar um cabo RJ. Hoje não consigo, não conseguimos estar sem net. Há dias alguma criança me disse, vou para um acampamento e não me posso levar telemóvel. E disse, não sei se eu aguentava, eu não sei se aguentava estar oito dias fora do online. Isto é como fumar. Eu fumo, cria-se o hábito e o vício e cria uma dependência. A dependência da informação é muito complicada. Tem uma ressaca tremenda. O primeiro homem que me falou, lá está, alguém que me diz, o caminho vai ser este. E eu digo, Zé, estou a falar do Zé Alberto Carvalho. Zé, não. Não consigo, não consigo imaginar o futuro on demand. Pá, não. Isto é em 99. On demand? Mas eu não conseguia, por vezes, mandar um e-mail em condições, tinha que me ligar 10 vezes sem que a linha caísse e agora querem-me falar em coisas on demand. Foi o primeiro homem a falar-me em on demand e eu disse, foi sempre cético. Não, 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 isso tão cedo não vai acontecer. A verdade é que aconteceu, não dá para ela. Eu andei anos a dizer que eu não ia deixar de consumir televisão tal e qual a conhecia. Até ao dia em que percebi que a televisão para mim era apenas um vício. Eu tinha uma televisão, e isto aconteceu, tinha uma televisão no escritório. Chegava ao escritório, ligava a televisão, som baixo. Era só companheiro, praticamente não me sentava a ver. Mas aquilo era importante porque entrava para um canal alternativo que a audição me permitia interromper qualquer coisa em qualquer altura. No dia em que a televisão avariou, eu estranhei. Ficou ali, faz-me aqui, faz-me falta, lá está, tinha um vício já encutido. Mandei reparar a televisão, ela voltou, voltei ao mesmo processo, volta a variar. E quando voltava a variar eu disse, é pá, não sei se o tipo, o reparador disse, pá, ó Pedro, compra outra, não vale a pena. E eu não comprei. Não comprei e foi nesse dia que eu percebi que a televisão para mim tinha morrido. Porque não a tendo comprado, eu não me deslocava ao outro lado para ver televisão. Agora, o que é que isto tem de mágico? Eu cresci numa casa sem televisão. A televisão era o sítio onde a gente ia. Como não tínhamos televisão em casa, eu tinha aos meus 14, 15 anos, havia todo um cerimonial, havia um dia por semana que o meu pai me levava a um sítio onde eu via um bocado de televisão. Só passaram 40 anos entre estes dois instantes, entre o instante que eu acho que a televisão era um cerimonial que incluía sair de casa a uma determinada hora, ir a um café onde havia, num edifício que por acaso já não existe e que o mundo é muito irónico, um edifício onde eu já trabalhei, eu voltei a trabalhar profissionalmente num sítio onde via televisão ou onde nós dizíamos íamos ver televisão e em casa deixei por completo de eu fazer. O on demand, lá está, Zé, inteira justiça. Eu hoje, o meu consumo é todo on demand, dividido entre storage de coisas como YouTube, Vimeos e armazenamentos de géneros e quando preciso do meu fixe, do meu shot de televisão, é Netflix. raramente tenho necessidades fora deste circuito. Eu também produzo algum conteúdo, não gosto de me rever, se calhar tudo acontece de exatamente a mesma coisa, é um drama que acontecerá para sempre em qualquer mídia, sempre que o próprio tem que se rever ou se ouvir de novo, ninguém gosta, mas é o dia em que eu disse, papel de carta, esperar para um programa de televisão, coisa que tu fizeste metade da tua vida, religiosamente, aquilo só dá aos sábados, às três da tarde, acontecesse o que acontecesse, eu estava, eu sentei-me, eu sentei-me miúdo à porta de um estabelecimento comercial para ver a primeira emissão de televisão a cores, levei-me a cadeira de casa, portanto, não me podem dizer que não sou fiel ao consumo. Como conhecemos, esquece, eu hoje quero, e já, já não esperas, se te levantarem um drama, se te levantarem um obstáculo, seja, estamos lentos, estás mobile e não consegues, já não vês. A minha lista, e penso que a da humanidade, de coisas que um dia haveremos de ver é tão grande, aquelas coisas mentalmente, é pá, vou guardar isto que um dia… Eu tenho no Facebook, então, já perdi a capacidade de manusear links para ver mais tarde. Há coisas que eu tenho que ver e quando fizesse a ver, eu já não sei porque é que queria ver, já passou tanto tempo, desde o momento em que tu mentalmente fizeste a nota até ao momento em que vês, já deixei de gerir esse tipo de coisa. Tu consomes logo e depois estamos a assistir a outro fenómeno por causa disso, que é a leitura na diagonal. Isso já aconteceu com o papel, aconteceu imenso com o papel das leituras na diagonal, e agora está a acontecer com aquilo que nós chamávamos na minha infância, o pica-montinhos, que é… Tu achas que cinco spots de um segmento de três minutos de vídeo te permitiram ver o conteúdo todo? É mentira. É mentira, mas continuamos a enganar-nos, porque é a forma que temos de continuar a consumir volume sem entender. Eu tenho um problema muito sério com a literacia nacional, penso que temos todos, é uma preocupação que temos todos. Todos nos preocupamos, mas ainda ninguém se revoltou, ninguém queimou, ninguém na praça pública, mas as pessoas deixaram de ler, deixaram completamente de ler, e a seguir deixaram de perceber. Os que leem têm alguma dificuldade em perceber, em descodificar a leitura. E vai suceder a mesma coisa com o vídeo. Aquilo, a expressão do too long didn't read, que nós usamos muitas vezes na brincadeira, e alguns a sério nos documentos escritos, vai suceder com o vídeo. E o quê? Uma hora não vejo. O podcasting, não sei se foste cliente… Eu andei anos a fazer divulgação de podcasting, a tipos que me diziam… Pode que… Hoje já é com algum orgulho que vejo alguns já consumir, mas lá está, curto, que não os obrigue a desviarem-se das suas vidinhas e das suas rotas dos seus percursos, porque é uma pena que hoje se produza informação, e contra mim falo, é uma pena que hoje se produza informação formatada para minutos, porque não pode estender, só pena de não te ouvirem. Tenho alguma curiosidade em perceber quantas pessoas que começaram a ver este vídeo, vão efetivamente começá-lo. Eu tenho os exemplos, tenho métricas de outros lados. Lá está as métricas, o chicote da medida, toda a gente tem que ser medido. Efetivamente, toda a gente tem… Há pessoas muito difíceis de medir. Um evangelizador, um divulgador de tecnologia, como é que é medido? Vão contar os computadores que se venderam no período homólogo? Na verdade, como alguns dos teus convidados já disseram, já vi material anterior, tudo tem que ser medido, mas há coisas muito complicadas de medir. E manter a atenção, manter a atenção num documento longo, num documento de multimédia longo, é talvez a melhor receita que tu podes dar a um produtor, hoje em dia, de conteúdo. Porque não importa, como diria qualquer treinador de futebol, não importa como começa, importa é como acaba. Se começam mil e acabam dois, algo está profundamente errado no conteúdo, até pode estar errado este próprio conteúdo. As rádios perceberam isso rapidamente, que tinham ali uma tira de milho, que podia ser vendido frito, assado, cozido, e não àquela hora, à hora que tu quiseres. Tanta gente que nesta vida, neste negócio, grandes, hoje que são, é lindíssimo, grandes rádios, grandes conglomerados nacionais, que se riram quando eu falei em podcast da primeira vez, e que anos mais tarde me bateram à porta a dizer para o Pedro, tenho que te perguntar, dá-me lá aqui uma ajuda, como é que eu ponho isto disponível? Ahá! E houve alturas que me apeteceu vingar-me, dizer agora não te podia dizer, porque eu andei anos atrás de ti para fazeres qualquer coisa e não fizeste. Isto aconteceu com o mercado de muita força. Vou-te dar um exemplo. A Apple durante anos foi o patinho feio da indústria tecnológica. Eu ia pedir, implorar a banco, que tivessem sistemas compatíveis de downbanking com Mac, que eles não queriam saber. Ah, tal, isso é residual. Hoje, não há banco nenhum que não tenha o anúncio de uma plataforma tecnológica que não diga, hã, IOS e coito. Houve alturas que me deu vontade de esbofetear com uma truta congelada Há alguns decisores, certos de ser um grandessíssimo e alternadíssimo de sacana, que durante anos mandou a dar barco, não me atendia ao telefone, hoje que me liga de volta. Aconteceu a mesma coisa com a imprensa. Tudo isto, a imprensa que durante anos cascou na Apple, hoje adora, não é? Qualquer coisinha, um saco plástico que venha de Cupertino é motivo de atenção. E isto dói. Bolsonaro teve duas visões diferentes para o mesmo negócio. Internamente nunca fechou a porta à evolução tecnológica. Nunca. Eu devo dizer que fiz bons negócios com o grupo empresa e que nunca se negaram e que eles foram dos primeiros a adotar soluções. Não tinha o dinheiro de RTPs. Quando mudava, quando apostava, apostava com a carteira cheia. E eles nunca, na empresa, nunca se negaram a fazer bons investimentos e investimentos arriscados até para a plataforma. Por vezes os fabricantes até nem sabiam honrar como deve ser, mas isto é outro campeonato. Para a disponibilização do conteúdo. Ele tinha uma visão mais conservadora. Agora, internamente, nunca disse que não. Quantas vezes meteu a cabeça no gabinete quando se discutia o que é que vamos usar, se vamos usar final cut, se vamos usar não sei o quê. E ia para lá e dizia, mas gosto de estar, gosto de estar lá. Portanto, ele não era, a pessoa dizia, ele é retrógrado. Ele era, não. Ele tem um produto, tem a sua tira de milho que não quer ver. Comida pelos pássaros que aparecem e, de repente, entra um passarinho para a janela e dá uma bicada na tira de milho. Olha que bom, vou comer. E isso eu tenho que lhe dar alguma razão. Quando tu és dono do teu negócio, se evoluiu mais ou menos, está diferente, as coisas são diferentes. Mas percebo que tenha duas visões distintas para o mesmo tempo. Olha, eu confesso-te que tenho algumas dificuldades. Tenho netos com sete e outra mais nove. E não consigo perceber exatamente qual é o foco, qual é o interesse que eles vão ter daqui a dez anos em termos de informação, por exemplo. O jornal está morto enquanto... está morto para a população urbana, classe A, porque tu entras... Quando alguém me diz a impressa em papel morreu, eu disse vai a um café de província em que o jornal não esteja lá de manhã e vê as queixas de quem chega para... Vai lá perguntar se tem twitter ou se tem facebook, que é um contato de uma história. Está morta em termos urbanos, morreu e para mim é absolutamente irreversível a mudança. A qualidade da informação que recebemos também caiu brutalmente. Ou não. Às vezes há quem me diga não, não é assim. Antigamente não tinhas era a possibilidade de confrontar outras fontes. Tu hoje vês mau jornalismo, vês, sem dúvida nenhuma. Percebes que a máquina suga lá para dentro pessoas que não têm preparação nenhuma. Vejo aí estações de televisão com gente nervosa à frente de uma câmara e que se atrapalha e que tem uma dificuldade tremenda em ter um discurso coerente. Se tiver que encher um chouriço então é uma coisinha aflitiva. Mas a verdade é que tudo isso é fruto, o teu filho, a impreparação, tudo isso é fruto de uma coisa que eu chamo o percurso educativo. A educação terá sido dos processos mais modificados da nossa vida social dos últimos 50 anos. E foi tão modificada que hoje tentam vender-me um modelo no qual eu não acredito, mas eu não tenho que acreditar ou deixar de acreditar porque já cumpri essa escada. Mas a verdade é que a técnica com que hoje se educam pessoas, e estou a falar apenas de saber escolar, não estou a falar de valores, não estou a falar de mais nada. Estou apenas a falar de saber técnico pedagógico. Estou a falar de coisas que são pessoas que são pessoas com um grau de literacia cada vez menor. Não me arroga nenhum Einstein, não me arroga nenhum pré-binóvel da literatura, pá, mas dói. Dói ver-se alguém com uma carteira de jornalista dizer que está perante um acidente de automóvel onde há estilhaços das vítimas. Pá, dói. Isto é apenas um café de inverno, mas dói um bocadinho. Sabe o que é um estilhaço? E repete, e repete tão convictamente, porque depois a televisão é uma câmara de eco, não é? Escreve-se mal. Não vou agora, não quero atribuir culpas a que as pessoas dizem, ah, o imediatismo matou a qualidade de escrita. Também ajudou um bocadinho, ajuda um bocadinho, mas não foi isso que matou. Quem escreve bem, escreve bem em sistemas de messaging ou escreve bem num Word ou noutra plataforma qualquer. Mas escreve-se cada vez pior, pensa-se cada vez pior, raciocina-se com alguma dificuldade. Tu pedes, ah, tu pedes a um... O meu neto quer ser youtuber. O meu neto quer ser youtuber. Ele disse, olha, vamos fazer um vídeo. Mas para ter o vídeo, expliquei-lhe como é que era o processo criativo que eu tenho para um vídeo. A primeira coisa que vais fazer é pegar aqui numa filhinha, quero uma redação, queres fazer um vídeo sobre as tuas férias. Agora quero um texto sobre as tuas férias, as férias de sonho que tu querias ter. Há dois dias que estou à espera da redação, percebes? Porque eu sei que vai ser penoso. Eu sei porque é uma... Não tenho o hábito de escrever, não tenho o hábito de escrever, mas quero incutir-lhe, não aquela ideia de que o youtuber é um tipo que tem uma casa de sonho e um Ferrari à porta, não sei o quê, mas que adorava que ele, daqui por um ano, soubesse editar vídeo. Não tenho qualquer dúvida. Quando ele chegar aos 20 anos, aos 20 anos dele, quem não souber editar vídeo ou editar áudio, é uma coisa que tu hoje em dia chegares a uma empresa e dizes, eu não sei mexer no computador. Portanto, o vídeo será o básico para toda a gente. Não tenho qualquer dúvida que numa universidade, numa escola, os miúdos vão editar vídeo e áudio e vão ter imensa... Os trabalhinhos que vão apresentar vão ser multimédia. Esquece lá isso de fazer aqui uma redação sobre a camisa do Sr. Isaías. Portanto, quando eu lhe pedi a redação, percebi imediatamente um texto, sim, escrever, seis ou sete frases sobre as suas férias. Aí estou à espera, espero que hoje à noite tenha em casa uma foto ou um documento com o texto para depois lhe pedir que se sente em frente a uma câmara e que debite aquelas frases como se estivesse a falar com as pessoas para lhe dar a ideia. Claro que os conceitos básicos, o corta, o cola, o muda de posição, isso é fácil de lhes passar. É porque aquilo que eles consomem como vídeos, quando lhes explicam que aquilo deu trabalho a fazer, que não foi só carregar um botão e falar, que foi preciso ir para a rua, escolher sítios, escolher sem sombra, sem isso, sem aquilo... Isso é muito bom. Isso é uma formação que tu lhes dás. Agora, eu não sei daqui a dez anos qual será o foco. Como é que se alimenta de informação uma pessoa com 30 anos? Redes. Chega-lhes pelas redes. Chega o bom e o mal. Tens noção de que eu este ano fiz uma mentira de 1 de abril que foi absurdamente popular? Claro. Para quem não sabe, eu cheguei no último dia de março, faltavam poucos minutos para a meia-noite, e disse, este ano não tenho uma treta de 1 de abril. E depois lembrei-me de uma coisa que em setembro passado eu tinha encontrado uma fotografia e que disse isto era capaz de dar uma boa treta de 1 de abril e guardei. Um dia, lá está, pastas protetoras de disco, coisas que ficam por lá. E quando fui buscar a fotografia, disse, pá, não sei. Aquela fotografia era uma montanha e uma fila de pessoas que pareciam andar sobre a água. E eu contei uma história, meia-luzinha de parágrafos, de que haver um alinhamento planetário no dia 1 e que isto só se vai repetir em 2079, coisa que valha, em que a maré baixava tanto entre o pico e o feial que as pessoas podiam ir a pé. Publiquei aquilo, pá, como um pro forma, há coisas que tu tens que fazer, sei lá, um posto de ano novo, um de feliz natal e uma treta de 1 de abril. E no dia seguinte aquilo tinha milhares de partilhas, milhares de partilhas. E eu fiquei surpreendidíssimo, porque não há receitas para a viralidade. Há pessoas que dizem, eu sei a receita para a viralidade, eu disse, não é verdade. Eu já fiz coisas virais que fiz por acidente e já tentei fazer coisas de propósito para se tornarem virais e que foram autênticos flores. Quando começam a escrever pessoas, a perguntar como é que se podem escrever na travessia entre o feial e o pico. E disse ao diabo, isto não é normal, não é normal. Então, pá, com constantes, eu tinha, cometi uma pequena, eu disse que a expedição, que havia vários grupos a atravessar, o primeiro grupo era o da Proteção Civil, ia cravar bandeirinhas no sol para que as pessoas depois não se perdessem. Eu disse que a primeira expedição, a expedição onde eu ia integrado, era liderada por João Garcia, o alpinista. Eu disse, pá, absolutamente fantasioso. E dois dias depois, o João Garcia, ele próprio, telefona-me a dizer, é pá, tira o meu nome daquilo. Por favor, que eu já não os posso ouvir. Eu não quero estar relacionado com isso. E versões em inglês, e pessoas a dizerem-me, olha, eu fiz uma operação a uma anca há uns meses e queria saber qual era o grau de exigência da travessia. A informação chega pelos amigos, a ponto de alguém me dizer, a rir-se, a chorar a rir, a dizer, tu não vais acreditar, tu num jantar de família. E há um tipo, que é meu irmão, que me diz, temos que ir aos Açores no dia 1 de Abril, porque vai haver uma coisa maravilhosa para fazer. E tu dizes, são os teus amigos as primeiras fontes de informação que depois te fazem ir à procura de confirmação de factos no outro lado. Durante muito tempo, nos últimos anos, o Twitter foi para mim a ferramenta, se quer saber se algo está a acontecer, é Twitter, não é Facebook. Não vou saber o que é que aconteceu ontem, ontem e ontem, porque o algoritmo impede de ver coisas atuais. O que é que eles vão beber de informação, não vai ser jornal, não vai ser revista, não sei se vai haver um digest que tu à saída de casa carregas num botão e o teu cérebro tem imediatamente um shot com tudo o que vale a pena saber das últimas horas. Mas vai ser um bocadinho, com certeza, a soma disto tudo. A desinformação vai existir sempre, porque onde houver informação, pode haver desinformação. Onde houver bom trabalho, vai haver trabalho menos bom. Acredito que haja, no futuro, Netflix de informação. Sítios que, marcadamente certificados, porque a informação grátis, apesar de toda a internet achar que a informação é um direito e que tem que ser gratuita, não há milagres, alguém tem que pagar os salários de quem a faz e a infraestrutura de quem a faz. Portanto, é muito complicado dizer daqui a 30 anos o que é que vai acontecer. Se calhar vamos nos rir todos. É possível que haja alguma regressão aos meios de comunicação, em que eu escolho o que quero ver, vou seguir repórteres e não jornais. Não tenho qualquer dúvida disso, que os adeptos do sangue, porque o sangue ainda é o que vende mais na imprensa, um dia destes vão poder dizer, eu quero subscrever o repórter X. Porque o repórter X é garantia de um determinado produto. Enquanto que tu compras um jornal, tens sangue e outro tipo de informação, mas eu só quero sangue. Lembra-me o tempo em que eu dispensava dois terços do expresso, porque não queria o caderno de economia, ou só deixava para o resto da semana, só mesmo quando não tivesse nada para ler, em que eu dizia que eu era muito mais feliz se pudesse subscrever só a revista, ou só o corpo principal, ou só o caderno de emprego, que foi uma referência durante muitos anos na praça. Um dia vamos seguir repórteres e não títulos, acredito que sim, fornecedores de informação. Uma das coisas contra as quais eu luto, no meu segmento tecnológico, é que as pessoas habituaram-se a criar mecanismos de defesa contra certos conteúdos. A afastar, sejam anúncios, sejam temas, afastam, criam filtros e instalam o vídeo. Eu acho isso um erro tremendo, porque há muita gente que diz, como é que tu mamas com tudo? Eu gosto das coisas como o mundo lá fora gira, porque se eu formatar, se eu filtrar todo o mal, o meu mundo será azul. Mas um dia que eu abro a porta e vou lá para fora e o mundo deixou de ser azul, e eu não quero isso. Até porque preciso dessa informação. Tempos houve em que eu precisava de argumentar na net e nas redes sobre matérias que me interessavam. E eu preciso de saber, até na sacanice, até na trafilice, eu preciso de saber que técnicas é que se estão a usar, para não ficar desatualizado. Eu amo ler as cartas da Nigéria, os esquemas. Porque eu disse a estes gajos, postos ao serviço de alguma coisa produtiva, eram os maiores. Não tenho dúvidas que eram os maiores. Em 1989, eu tive um escritário na estrada de Benfica, ao lado de um templo de uma igreja. E as parentes eram tão más que a partir das 5 horas o culto começava na igreja e eu deixava de poder trabalhar, porque tudo se ouvia, a sala era baratíssima e foi por isso que era tão barato. Eu só dizia, pá, aquele tipo a vender consumíveis e computadores era o maior, ok? Com aquele entusiasmo e com a reatória que tinha. Portanto, eu não quero nunca afastar esse tipo de conteúdo porque quero saber como se faz. E não só, e a arte de enganar, e enganar tanto pode ser o príncipe da Nigéria que tem um milhão de dólares para ti, como o tipo que quer vender uma ventoinha quando tu andaste a ver anúncios da Vorten à procura de uma ventoinha ou de um ar-condicionado e te aparece logo uma carrada de ventoinhas para tu comprar, isso também tem ciência. Não é chegar, senhor João, tenho aqui uma ventoinha para lhe vender, quer ou não quer, não é? Não, ele tem que se subliminar, tem que entrar. Portanto, as pessoas limparem demasiado, filtrarem demasiado o que lhe chega, mais tarde ou mais cedo vai dar mau resultado. As pessoas são felizes momentaneamente, mas o lixo também faz falta, porque o lixo é que te permite aferir o que é bom do que é mau. Eu não gosto de favas, odeio favas, tenho um ódio de morte a favas, mas de dez em dez anos provo, por uma razão, para me lembrar porque é que não gosto. Porque senão, um dia tu já não sabes, é pá, estás zangado com aquele diputou, porquê? Já não sei. Quantas vezes não arranjámos inimizados e não falamos com pessoas de quem já não nos lembramos porque é que estamos zangados. Portanto, é preciso, de vez em quando, aferir os nossos ódios e aferir o lixo para termos uma ideia mais rosinha do resto do mundo. Neste momento, tu pedes o número de telefone a alguém, gravas o teu número de telefone no teu adresse book e o Facebook vai-te recomendar o gajo, vai-te recomendar o gajo, tipo meia hora depois dizer pessoas que talvez conheça, percebes? Tão simples como isto. E é tão óbvio, não foi há muito tempo, eu dei esse exemplo. Eu faço, quando preciso de fazer testes com contactos fictícios, abro um senhor que é o senhor João Teste. O senhor João Teste. O senhor João Teste é uma figura omnipresente no meu adresse book, porque é sempre para lá que eu mando mail e quando preciso testar alguma coisa. E houve um dia que eu não escrevi testes, escrevi teso, abri o João Teste. Eu tenho a imagem disso, os seis recomendados de pessoas do Facebook eram todos tesos. Eu disse, pronto, está aqui, abri há 10 minutos um teso, nunca tive um teso de nome no meu adresse book e está aqui tudo. Agora, eu não posso fechar os olhos a isto, porque o custo de viver sem essas ferramentas é mais caro do que dizer não, tipo um crucifixo, andar com um crucifixo e com cabeças de alho a dizer afasta-te monstro, afasta-te satanás. É assim, numa sociedade, a Maria João Nogueira matava-me se disse isto. Eu sou o tipo que sou capaz de ceder a minha privacidade a troco de um bem maior, em termos de segurança. Eu não vejo fantasmas em todo lado, admito que sim, que possa haver invasão de privacidade. Agora, eu sou o tipo mais desinteressante do mundo, se me quiserem pôr no telefone sobre escuta, vai ser um tédio. Vai ser um tédio, a coisa mais emocionante que vão ouvir é tipo, olha, não havia batatas destas, queres nas outras ou queres só na Zola. Não tenho grande drama. Uma coisa que na sociedade portuguesa me irritou foi não haver um identificador secuto autónomo, devia haver. Porque a CNPD achou que aquilo ia ser uma... Eu não posso querer ter sol na Eira e chuva no Nabal. Então, se aquilo me ajudar a ter uma sociedade mais segura, bide. Claro, há sempre o risco da mal utilização, da utilização abusiva. Ora, eu não estou preocupado em que alguém saiba que eu estou agora em Lisboa e daqui a bocado em Alverca e amanhã no Porto e depois em Setúbal. Quer saber disso para nada. Não sou propriamente o maníaco da conspiração. É claro que se não houvesse maníacos da conspiração, algumas coisas não se descobririam, não é? Também percebo isso, mas cedo facilmente de privacidade em troca de segurança. Isso pode sair da vida nenhuma. Numa perspectiva comercial, numa perspectiva de... Vamos imaginar... Ver um plano de cartoon do prédio muito escuro com o tipo lá em cima. Nessa perspectiva, eles mandam por interposto da pessoa. Já acontece hoje. Não sejamos anjinhos. Não sejamos anjinhos. Quando o governo lança uma obra, um concurso, e aparecem seis empresas com o mesmo preço, eles já mandam-lhes tudo. Nós criamos pequenos mecanismos para tentar disfarçar o que a economia manda nas nossas vidas. Mas eu faço-te a seguinte pergunta. Imagina o seguinte. Vais comprar uma casa e vais escolher um conselho em função de alguns aspectos para a tua vida. A qualidade de vida, comércio local... Quando eu tinha 14 ou 15 anos, houve um professor de mala de português que me pôs a ler os Sesteiros, um livro maravilhoso. E há uma cena nos Sesteiros em que os miúdos chegam a uma feira, uma feira popular, e vêm dois carrosséis. Um carrossel velho, ronceiro, o motor daquilo já muito tegemático, as luzes meias fundidas, as tintas do carrossel já todas cheias de dentados e desbotadas. E ao lado, um carrossel novo a brilhar. E o sádico perguntava se tu fosses o miúdo que chegasse aos dois carrosséis, qual era o carrossel que escolhias? E porquê? Aquilo lírico disse que ia escolher o velhinho, coitado, porque treta! Treta era tudo para manipular, é tudo emocional. Percebes? Tu vais escolher coisas em função de interesses materiais. Tu não vais para Sintra porque as energias do monte da lua te deixam bem disponível. Não, vais porque as casas são mais baratas. Vais porque não consegues comprar em Lisboa. Portanto, a economia do dinheiro já manda nas nossas vidas em quase tudo. Nós é que inventamos umas desculpas, tipo dizer, eu sei que estou a ser comido, mas deixem-me ser comido sem que me doa tanto. Eu vou fingir que não. Agora, quando essas economias, quando essas empresas, esses grupos servem informação com base nos teus padrões, eu não fico chocado que um tipo me ofereça camisas de linho porque vê que eu estou vestido de linho porque sabe, porque é que eu lhe vou-lhe oferecer uma camisa de outro produto qualquer, quando eu à partida sei que eu até tenho ali uma que se calhar até gosta dela. O que eu fico aborrecido é que ainda não está refinado esse mecanismo de oferta de produto em função dos meus hábitos, não está refinado à surpresa. Porque aquilo que me surpreende e aquilo que me agrada profundamente é a novidade. E tu, de repente, dizes porque estou farto, pesquisei uma vez ar-condicionado e agora tenho ar-condicionado. Nunca mais ninguém me quis vender ventoinhas porque eu já estou em outro campeonato. E isso aborrece-me. Quantas vezes eu navego anonimamente para perceber outro tipo de oferta e outro tipo de produto. E é para não andar sempre a dizer não, não quer ver isto. Há produtos que nem sei o que são. Há dias tenho guardado aí duas coisas para ir ver. Porque os descritivos das lojas online também têm os descritivos num português que por vezes é estranhíssimo. E mesmo o inglês sabe de eu. Há produtos que eu tenho guardado só para perceber que raio é isto. Porque é que se abatem árvores e se explora petróleo para fazer plástico para uma coisa que eu não sei o que é. Um dedo falso que tem um motorzinho lá dentro e que diz que é um carretel rápido. Mas porquê é que eu quero um carretel dentro de um mindinho. Portanto, há imensos produtos. E eu quero a novidade, também quero a novidade. Venderem-me constantemente batatas cozidas quando eu também gosto. Esparguete. Digo, pá, eu achar. Mas tu não podes fazer nada. Dizer, ah, vamos todos viver para a montanha. Cortamos os laços com a civilização. É pá, não. Isso chateia-me. Tem mais que fazer. Depois não tinha hábitos burgueses que pudesse satisfazer. Então tenho que viver com isso. Não perco um minuto da minha vida a pensar malandros. Eles vão me querer vender. Não tenho esse tipo de... Conheço quem tenha. Devem ter vidas estranhíssimas. Desconfio de tudo e mais alguma coisa. Não sou propriamente o otário. Embora eu costumo dizer que todos os dias nascem patos. Tenho uns amigos na polícia que dizem que todos... E pá, como é que há tanta gente a cair nas... Todos os dias há um exército de gás a entrar nos esquemas e nas aldravizes. Mas não quero ser tão preservado que depois fique uma florzinha de estufa. Também tens de ser submetido a experiências más para saberes o que é bom. Outro drama da nossa educação atual que é sobreprotecção das crianças porque não vais para a rua. Porque podes que arranhar, te arranjas uma infecção. E depois está com 50 gandulos a jogar Fortnite ou Call of Duty. E de gás que não sabem de lado nenhum que estão a combinar assaltos na mosgueira. Estás a se ver? Eu acho isto lindo. É sobreprotecção por um lado. Do tradicional, do que nós conhecemos. Pôr-lhe um capacete. Depois, pá, entra-lhe pela porta do bodem dentro. 500 mil gás que não sabemos quem... Nem queremos vir a saber quem sejam. Que podem ser muito mais perniciosos do que alguma vez o arranhão e o... Sou fã da tentativa erro. Aprendi grandes lições na minha vida com erros. Ainda hoje há algumas. As redes disseminaram-se. Os miúdos estão a fugir das redes tradicionais. Quando eu digo redes tradicionais, Twitter e Facebook. As comunidades mais pequenas, quer de messaging, quer de Snapchats e outras... E outras coisas que está a dizer. Eu estou a crer que o Snapchat não tem grande futuro. Isto significa que o Snapchat vai ser um sucesso porque eu sou assim. Não, não. Claramente, ok? Compre já ações de Snapchat porque claramente... Em 1998 alguém disse, pá, tenho aqui umas ações da Apple, 7.500 cada uma. Eu disse, tu és maluco, a Apple pode morrer de um dia para o outro. E eu olho para o preço hoje e disse, mas porquê? 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 Pronto. Há aquele fundador da Apple que ganha 800, 7.800 pontos. Para ele era, se calhar, da altura foi muito bom. As opiniões não se formam. Nós também somos um bocadinho... Reagimos epidermicamente à ideia de que a opinião é formada só pelo convívio nas redes. Não é? Felizmente, não é? Senão estávamos também um bocadinho desgraçados. A tomada de consciência política hoje é residual porque vai acontecer na fase adulta. Eu vou-te dar um exemplo. Há bem pouco tempo dei uma palestra numa escola, em 2016, 17 anos. E fizemos perguntas sobre o futuro. Como é que vocês veem o futuro? O futuro é visto pela maioria de hoje de uma forma negra. Uma coisa tremendamente opressiva em termos de emprego. E a questão que eu coloquei a seguir, ok, então o que é que é possível fazer para reverter isto? Para que vocês não deixem de olhar para o call center como uma saída profissional. Antigamente as pessoas tinham sonhos, vocês também hão de continuar a ter. E o sonho vai ficando como o balão murchado, vai perdendo o ar. E quando eu perguntei o que é que era possível fazer para reverter este tipo de situação, ouvi coisas tão estranhas como não há nada a fazer. Estou precisamente consciente que vai ser assim e será pior e nunca melhor. Portanto, nem sequer havia o anarquismo, a revolução, aquilo que todos nós passámos por aí, de partir o mundo à chapada, de sermos capazes de mudar tudo. Fiquei francamente deprimido a ver aquele baixar de asas, claro que isto não é exemplificativo, não é exemplificativo de uma sociedade completa, mas aquilo era uma escola de uma zona difícil, em que a esperança era uma coisa que não era muito promitente do ponto de vista de opinião. Como é que os miúdos conseguem formar? Bem, repara-te, eles hoje com 7, a partir dos 7 ou 8, recebem mais informação do que tu recebeste até aos 20. Portanto, alguma coisa tem que ficar, não é? Se não vão ser chegue a varas todos, há sempre a esperança que nas formações políticas e há alguns que eu vejo com vontade de intervir, que não se isolam, que vão para a rua, que são ativistas, aqueles ativistas que eu conheci aqui bem perto deste local onde estamos a falar, ativistas com 17, 18, 19 anos, que pareciam um exército de gente, que faziam trabalho de um exército de gente, hoje são muito mais raros. Mas isso não está a acontecer apenas no ativismo político. O associativismo social, por exemplo. Eu estou envolvido numa Câmara Municipal, não faço um vereador de substituição, e vejo que o tecido social associativo, os carolas que faziam clubes de tiro aos pombos, pratos sueca, são os mesmos, os diretores dos clubes, porque ninguém avança para a renovação. Porque as pessoas hoje tornaram-se tão egoístas, e a vida também se tornou mais dura, mais cara. Eu moro numa aldeia, onde há 15, 10 anos tu vias alguns jovens em grupos espontâneos, hoje não vês, não vês. Esses grupos cresceram, as gerações vão se estabilizando e vão se encaixando. Os substitutos já não têm o hábito de socializar da mesma forma, portanto vão se isolando. Os clubes, há muita gente dizer assim, tome lá a chave, porque nós não temos gente para ter um clube. E são parte fundamental da sociedade local, porque movimentam, alguns ainda movimentam os largos milhares de crianças e jovens, proporcionando desporto, cursos de fotografia, ímanes sociais, que aos poucos se vão perdendo. Talvez o último grande movimento nas áreas metropolitanas que ainda permanece bem vivo é o escotismo. E pergunte-me, mas o escotismo também teve que saber adaptar-se. Hoje, o nó e a faquinha, já não sabem o que eram no meu tempo, eu fui escoteiro orgulhosamente durante décadas. Hoje, os miúdos querem especializar-se em vídeo, querem gravar podcasts, querem aprender a tripular um drone. A ideia de ir com uma lota de feijão e com dois panos tenda para o meio do campo e sobreviver de gotas de água das folhas, já não é, já não é, também tiveram que ser adaptado. Mas é, apesar disso, do movimento associativo, dos exemplos mais, em termos de jovens, dos exemplos mais vivos que temos neste momento na sociedade urbana, porque o resto, infelizmente, está muito débil e estão a morrer muitos clubes, pequenos clubes de movimentos associativos que também se foi o fulgor político pós-revolução. E isso também está lentamente a essa geração que fez o 25 de Abril e que sentiu a revolução como algo sanguíneo, já não tem propriamente idade para grandes cavalerias. E os substitutos não têm exatamente o mesmo foco, não têm exatamente o mesmo interesse.